tô de volta aqui o canal do rica e hoje eu trago para vocês uma dica de um game mobile viciante é o underworld football manager 2 que é um jogo que mistura gerenciamento de um time de futebol com o controle da máfia ou seja você para fazer com que seu time vença e conquiste campeonatos vale de tudo meu amigo vale contundir o adversário vai atacar a sede de outro time enfim é um game muito divertido roda em qualquer celular seja ele antigo mais novo e eu vou mostrar em detalhes para vocês dá só uma olhada bom então vamos lá essa aqui é a tela principal do underworld football manager 2 vocês podem perceber eu já tenho um time um pouco evoluído já tô jogando esse game algumas semanas e como todo o manager de futebol seu objetivo principal é vencer torneios e evoluir o seu time conquistar campeonatos e etc e para isso você tem várias formas de desenvolver o seu time melhor dizendo você pode ganhar torneio disputar partidas amistosas etc sempre com aquela opção de ter uma legalidade Zinha na hora de você disputar as partidas eu vou mostrar aqui para vocês por exemplo no amistoso eu vou abrir um amistoso aqui vou mostrar para vocês como é que funciona a tela principal meu lado esquerdo tem um bota aqui se é amarelo e preto que é o meu time e no outro tem um time aleatório que eu possa jogar então vou apertar aqui no botão jogar para vocês verem como é que é o funcionamento da partida bom eu tenho sempre a opção de pular né mas caso eu queira deixar o jogo rolando acontece basicamente isso tem uma animaçãozinha sempre que o meu jogador fica perto próximo do gol e a bola pode ir para fora ou ela pode ir para o gol é basicamente isso eu estou vendo que acontece aqui e mais uma vez estou errando bastante chute e aí o tempo vai rolando tem um intervalo não tem como fazer alterações que eu posso fazer é dar uma olhada aqui na ver se vai ser gol para fora de novo posso dar uma olhada aqui no que está acontecendo posso de bola roubada de bola ele certo aí tem mais um lance outro chute para fora tá meu time tá tá maneiro tá bem calibrado mas é o contrário e lá vamos lá agora é gol hein e é gol eric bunda jogador do meu time marcou um gol os 65 minutos e aí vamos ver até o finalzinho do jogo ver o que acontece mais mais um gol do meu time eric bunda é o grande artilheiro do meu time olha é mais um lance para fora bom e aí já tá no finalzinho a gente já pode dar uma pulada deixa eu só ver se vai ser gol para fora de novo pulei aqui no final ele mostra o resultado eu tive três gols dois do eric burns e um do se não era felipe correr é correr alguma coisa e pensamos que aqui embaixo tem uma caixinha que a medida que eu vou jogando amistosas eu vou ganhando essas estrelinhas e aí eu consigo abrir essas caixas que me dão bastante itens vamos voltar aqui para a tela principal e vou dar detalhes para vocês como todo jogo social game como a gente costuma dizer tem também aquela aquele métodozinho de recolher dinheiros e outras coisinhas aqui tô recolhendo dinheiro de alguns estabelecimentos meus e é parece que não tem mais nada então aqui no canto no lado esquerdo vocês podem ver tem uma chuteira aqui ó tem os objetivos que eu tenho que cumprir nesse caso aqui ó ele tá pedindo para eu aprimorar um jogador meu o Alckmin Frizzle para poder aumentar a lealdade dele então eu vou vir aqui no estádio tenho todo o meu time esse é o meu time aqui gente meus jogadores e como tá pedindo lá vou procurar ele cadê o cara é o Frizzle eu acho que esse nome dele é o Frenzy pô esse cara aqui eu vou evoluir de novo gastar uma grana mas enfim ó evoluir aqui vai demorar duas horas eu vou gastar vinte mil notas né não tem valor mas em computação eu vou ganhando uns bônus aqui eu posso utilizar o ouro para evoluir o melhor para passar mais rápido eu posso também assistir uma propaganda e comer 10 minutos só que como faltam duas horas não faz nenhum sentido isso bom mas vamos lá deixa eu voltar aqui de novo mostrar para vocês como é que funciona a parte dos manager do game aqui eu tenho o meu time eu posso aqui escolher jogadores só tem os meus reservas divididos aqui por defesa meio campo ataque e aqui o funcionamento é basicamente igual a todos os outros jogos é a games como futebol manager o FIFA Ultimate Team também utiliza o modo desse jogo que cada jogador ele tem uma posição e se eu trocar meu time acaba penalizado por exemplo vou trocar um meio esquerdo com um atacante esquerdo ó percebendo que aqui na lá no lado esquerdo já caíram alguns atributos deixa eu refazer a troca e ó já voltou ao normal e no lado direito eu tenho também as táticas do meu time eu posso mudar a formação e tal mas eu gosto de jogar com esse 433 porque eu tenho um centro avante ou centro avante é um jogador mais evoluído aliás os jogadores até legal mostrar aqui que por exemplo vocês dão uma olhada aqui na na aqui no lado esquerdo ele tem tipo uma estrelinha embaixo e tem um númerozinho em cima da posição dele bom quando o jogador tem uma estrela ele só pode subir até o nível 10 então no caso como esse tem três estrelas ele pode até o 30 até a barrinha aqui embaixo mostrando então esse jogador ele pode ser evoluído até o 30 por enquanto ele tá no 5 por isso que ele em cima tá o a 5 melhor tá o o ae tem um 5 em cima além disso no lado direito eu percebo que tem um monte de itens aqui ó tem óculos tem roupas íntimas e tudo isso são bonificações para o jogador então eu tenho aqui algumas ainda para aplicar tem uma cueca velha só que como ele já tá com uma cueca profissa como o próprio nome diz não tem necessidade de usar essa cueca velha tem óculos também que são os meus e tem uma chuteira velha só que ele já tá usando uma chuteira bem melhor que tá dando 20 porcento de velocidade deixa eu pegar um reserva aqui só para aplicar para mostrar para vocês ó pegar esse aqui Farias que tá peladão é aqui ó vou colocar uma cueca velha nele e ele vai ganhar 10 porcento de passe vou colocar um óculos nele ele vai ganhar 10 porcento de criatividade e eu vou colocar uma chuteira velha nele vai ganhar mais 10 porcento de chute entendeu grande parte do meu time titular já tem tudo isso equipado né porque é o time titular o goleiro por exemplo tem até que a proteção é tipo uma uma jaqueta sei lá né um colete à prova de bola alguma coisa do tipo e aí eles vão ganhar bom já mostrei como é que é o amistoso já mostrei como é que é o estádio agora vou mostrar umas coisas legais que acontece aqui no último jogo vou mostrar todos os estabelecimentos que você tem por ordem agência de notícia basicamente a coisa mais simples você tem aqui um resumo do que você fez ó é no caso diz com as partidas que eu perdi que eu ganhei tem as partidas sindicato que eu vou explicar daqui a pouquinho o que que é os jogadores quem tá tenta machucado recuperado tem também o que evoluir quem me atacou que eu posso fazer uma vingança e tudo mais também vou explicar daqui a pouco tem todo um relatório aqui agência de né serve mais ou menos para isso a casa de penhores ela já é uma coisa que eu posso fabricar aqueles itens que eu coloquei meus jogadores eu posso fabricar aqui ó por exemplo daqui a 23 horas vai terminar de fabricar uma chuteira de ferro isso aqui fica fazendo automaticamente o departamento de polícia é muito legal porque aqui ó eu posso escolher quais estabelecimentos que eu quero proteger para evitar vandalismo então eu dei uma atenção maior ao meu estágio que é onde fica o meu time e tudo mais mas também posso tirar aqui meu campo de amistosos para galera poder não quebrar e tudo mais isso também é coisa bem legal a prisão daqui a pouco fazer bastante merda e vou para prisão é onde eu vou preso quando eu faço merda muita merda e aí eu posso também pedir ajuda para meus amigos para me tirarem da prisão ou eu posso esperar um tempo até que eu saia enquanto você tá na prisão você não pode fazer nada com os outros times ou seja você não pode machucar jogador nem nada tem que esperar o tempo passar aqui em cima no hospital com o próprio nome diz meus jogadores machucados até o momento não machuquei ninguém mas conforme eu for jogando partidas amistosas e consequentemente eles vão se machucar fã clube aqui é mais para você poder ganhar dinheiro não tem muita função área de torneia para participar de torneios aqui vocês podem perceber que daqui a três horas e doze minutos tem torneio que eu vou começar a participar casa de leilão eu posso dar lances para comprar é itens por exemplo até uma machete aqui isso aqui é muito bom para machucar jogador por enquanto maior lança do o baí da Mohamed que a não maior lança do tal do joy então vou dar um lance de três fichinhas aqui daqui a pouco eles vão eles vão cobrir mas só para dizer que eu tô participando mostrar para vocês como é que funciona beleza bom e o CT também eu uso para evoluir para treinar meu time todo dia eu recebo 10 pontos e aí eu escolho o que que eu vou evoluir eu gosto muito de evoluir o chute não gaste muito ponto com chute e aqui eu vou dando a distribuída daqui a pouquinho eu vou ganhando mais ponto eu vou distribuindo mais e aí a medida com que você vai evoluindo os atributos isso vai refletindo no teu time também naquele naquela telinha que eu mostrei da escalação é por fim da agência de olheiros que também você descobre jogadores para o seu time percebam que aqui em cima e logo em cima onde eu tô mexendo aqui no lado direito tem quatro moedas pratas e três moedas de ouro é cada uma delas cada uma dessas opções de jogador tem um valor é cada dez moedas de ouro consigo ter um jogador que vai me dar de três estrelas até cinco ou seja são jogadores top eu posso ficar riscando aqui e procurar pegar um jogador através do nível de prata então eu vou botar um aqui para ver que acontece comigo um jogador de apenas uma estrela lateral não quero bota acompanha outro eu ganho 500 notas para dispensá-lo do meu time e vou fazendo assim até apareceu muito raro aparecer alguém com mais de três estrelas no máximo duas estrelas mas assim tentando muito de fazer a última vez aqui vou gastar minha ficha e vamos lá e na beleza enfim essa parte de você conquistar no jogadores aqui tem um negócio muito legal confronto de clubes é eu já deu até decidir mas todo dia você tem a opção de enfrentar alguns times mais complicados eles dão uns bônus bem legais ó eles dão ouro eles não caixas e dão também itens para você atacar os seus adversários e no final tem um chefe também que é um pouco complicado mas é legal você tem cinco tentativas para poder vencer todas essas partidas e é bem legal e aqui sim eu uso muito aquela tática de machucar os meus adversários amistoso nem vale a pena né nem dá para fazer na verdade e nem outros outros torneios eu gosto de fazer aqui que aqui eu tenho mais chance para se conquistar os itens legais é sede da liga é a liga onde eu tô participando né minha próxima partida vai ser aqui a três horas e 47 minutos tá ali no lado direito da tela é tem o sindicato que o meu sindicato é um grupo de amigos né que é que tem várias opções aqui dentro deixa eu abrir aqui o sindicato olha eu tá galera vai dando itens eu vou botar aqui para receber peguei um taco de beijo eu posso também posso também mandar para eles que eu já mandei hoje então mas todo dia eu ganho item aqui que eu posso compartilhar com a galera é e aqui tem um esquema de fãs você pode estar dando convite né o convite dando a minha esqueci o nome dele ingressos né para você poder inflar né né que apostar no time digamos assim e mas é basicamente isso e aqui por fim a gente tem que a sede do clube que é onde você pode fazer as alterações do seu nome aqui ó meu nome manager e eu posso mudar os meus uniformes olha que legal você pode fazer vários esquemas de cores eu posso fazer mudar o amarelo pelo verde botar um amarelo mais forte enfim você pode fazer várias modificações e a medida que você vai evoluir no jogo você também vai liberando kits especiais ou gastando um dinheirinho é 2790 para de braço para liberar as camisas dessas aqui mas é enfim dá para você usar bastante a sua criatividade escolher o seu estilo e fazer um personalizar o seu time quero sair não quero modificar e o museu você tem tudo que você conquistou e tudo mais é o os desafios que você vai desbloqueando vai aparecendo tudo aqui agora agora vou mostrar o diferencial desse game que é justamente você aterrorizar seus adversários então vou abrir aqui no sindicato eu vou ver se consigo entrar no time aqui deixa eu ficar lá entrei não não consigo não tá aí deixa eu pegar uma próxima adversária então do torneio não apareceu viu vamos ver aqui o dinamic que que eu vou fazer aqui primeiro eu vou dar uma vou dar uma vandalizada no estádio então aqui eu posso colocar qual que é isso aqui ó minha mina né eu vou colocar aqui ó e aí eu eu botei o estádio dele pegando fogo por uma hora e eu vou vandalizar também o hospital tem 35% de chance eu tô fazendo merda e lá em cima eu falei deixa eu botar tá bom lá em cima tem uma sirenezinha ó subiu até um pontinho lá do lado do ouro lá em cima vocês podem ver tem as notas o ouro 103 tem ali uma vandalizar a sirene ficar de olho ali que que ele vai aumentar aqui eu tenho os jogadores dele então que eu vou fazer vou pegar aqui os meus itens e vou dar um laxante o camarada aqui no meio opa pera aí e eu vou usar o tise o camarada aqui e que mais vou usar o porrete para dar uma paulada em alguém aqui e fui preso eu estou preso porque eu fiz muita merda então olha lá eu tô na cadeia e eu vou pedir ajuda aqui para alguém me soltar demora né mas eu posso também subornar com 18 barras de ouro mas muito dinheiro isso e ou então tem que esperar uma hora 45 a grande diferença que esse nesse tempo de um 45 eu não vou poder fazer nada eu não vou poder vandalizar mas posso por exemplo a continuar jogando amistosos vou até jogar um monte de partida aqui para vocês poderem verem 2 a 0 a 3 a 0 e aqui embaixo tá aumentando a caixa daqui a pouco vai perguntar se eu quero assistir um vídeo para ganhar ponto mas eu não quero porque eu tô gravando o vídeo 2 a 1 e não tá vendo perguntas eu quero mas não quero não depois eu assisto e aí eu tô vindo quero completar essa caixa aqui e jogador já tá uma porrada machucado eu acho que agora se eu ganhar o completo completei a caixa ó tá vendo agora dentro dessa caixa essa caixa que é melhor do que a vermelha ganhei 25 mil 25 é 23 923 mil quase 24 mil ganha aqui acho que é mais relaxante pílulas propriamente a inteligência dos meus jogadores porra ganhou uma armadura boa para poder botar no meu jogador e ganhei uma moedinha de ouro ali para de olheiro essa aqui é a melhor caixa do jogo beleza deixa eu mostrar aqui o hospital a galera fudida aqui já porra tem uns aqui pior que nenhum deles já só assistir um vídeo consigo comer 10 minutos desse tempo aqui mas mesmo assim não compensa né gente só de propagandas simples que obviamente eu não vou mostrar aqui porque eles não estão pagando nem pagando por rica para que esses anúncios sejam executado tentando fugir aqui ó e nada e aqui eu já ganhei mais pontos para poder distribuir vou colocar mais 10 eu vou distribuir acho que dá para colocar em tudo não não dá calculei errado e é isso galera esse é o Underwood football manager 2 é um joguinho muito viciante é para quem gosta de jogos de futebol quem gosta de não quer aqueles manager complicado não quer aquela coisa é muito complexa você tem que tratar de de contrato e tudo mais quer jogar descontraídamente tá ali na na fila do banco então tá sem sono quer jogar esse game eu recomendo demais e pode baixar você tem o celular antigo celular novo pode baixar baixar que ele roda redondinho qualquer tipo de aparelho e é muito divertido aproveita também dá uma procurada no meu sindicato aí me ajuda a fazer a fugir da prisão para continuar fazendo merda no game beleza bom é isso Underwood football manager 2 já tá disponível disponível tanto para Android quanto para iOS se você quiser saber mais sobre o jogo tiver alguma dúvida deixa aqui nos comentários não deixe de se inscrever aqui no canal do rica ativar o sininho para ser notificado de quando tiver um novo vídeo de game de esporte no ar e se você quiser saber sobre o mundo dos games em geral jogos de RPG de aventura ação se inscreve lá no game br que e aí você vai ficar sabendo de tudo que acontece no mundo dos games E aí